A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos numa missão muito complicada São 4 da manhã e vamos buscar duas alfaces. Não vai ser fácil Para! Se não voltarmos a aparecer Foi um prazer conhecer-vos hoje Isto é um alce Isto é um marito a subiar Contente, filma o alce Não dá, não tem luz Alce! Mel e limão E agora que estamos aqui com a nossa bada que fomos buscar a selva Muito medo O homem da arrumação do momento Isto é porque há uma desarrumação que fica para trás e quer-se uma arrumação para a frente porque a noite nos espera não é? Volta-se a desarrumar mas há a satisfação pelo meio e há alegria e... Mas pronto e eu estou esperando Aisbevo! O que é isso? Vamos lá! Vai ganhar, filho! Vamos lá! Vamos lá! Dentro dos próximos minutos, esta vai ser a única imagem que nós temos com luz, ou não? Faltava um bocadinho de sal, mas sinto-me iluminado aqui por dentro. Música